Beleza, beleza galera que acompanha o trabalho é emersonbrasacosmeticos.com.br Você que está desempregado aí, me chama no WhatsApp, grande oportunidade para você trabalhar nessa maravilhosa empresa Ter a sua renda extra, ter o seu ganha-pão, para você conseguir fazer suas compras para os seus filhos aí Meu WhatsApp é 11947282488, em emersonbrasacosmeticos.com.br Entra lá, você que está vendo esse vídeo aí pelo WhatsApp, agora você vai passar a ver diretamente pelo Instagram, Facebook e YouTube Estamos aqui em Grande Gerson, né Gerson? É isso aí pessoal, vem aí, ponto de apoio exclusivo do Treguesinha do Ró É isso aí Todos os produtos disponíveis aí para vocês pessoal Perfumes, é o seguinte, essa aqui é a segunda vez que estou vendo na semana Mais um pedindo dos clientes aqui, são quantos perfumes hoje? 20 perfumes, né? Só hoje foi 20 Só hoje rapaziada, sabadão, 20 perfumes, mais esse creme aqui, o pessoal pediu por encomenda Então é o seguinte, está vendendo rapaziada, se você está desempregado aí, não fica procurando o governo Porque o governo não vai te dar emprego não, tem muita gente na fila lá, bicho E você provavelmente vai ser o último, penúltimo e vai trabalhar para o povo, vai trabalhar para o presidente da empresa Você não vai conseguir ter o seu ganho, só ele vai enriquecer em cima de você Então se você quer ficar rico em cima de você mesmo, venha parar uma capareza, não é não pessoal? É isso mesmo Vem aí, te aguardamos aqui, mano E o seguinte, que dia que tem as reuniões aqui, gestão? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite Ó, gestão, os palestrantes já é diamante já, né? Sim, opa Quatro meses de negócio, completando cinco agora Ó, quatro meses de empresa já é diamante, beleza galera? Me chama no WhatsApp aí, 1194-7282-488 Vamo que vamo, hein?